O que é a Universidade de Mandombe? Meus caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa da Universidade de Mandombe. Hoje, mais uma vez, vamos ter a nossa aula de Mandombe, mas antes de tudo, já aprendemos a nos cumprimentarmos. Mas o nome Mandombe é Mandombe e efetivamente Matondo Kwanzabe, essa é a nossa resposta de sempre. Mais uma aula com o professor Bitton Bukelele Gomes, especialista da escrita Mandombe ou do Mandombe no contexto geral. Fui um dos estudantes do Dr. Abeladio, quando tinha 21 anos na Faculdade de Teologia, na Universidade de Simão de Quimbão. Onde ele me responsabilizou para poder sistematizar o Mandombe, lapidar o conhecimento do Mandombe, para tornar-se um conhecimento científico. Esse trabalho que eu fiz, que eu tenho feito, desde a idade de 23 anos até hoje, completamos, fizemos praticamente 23 anos de trabalho. E o que estamos apresentando, precisamente, no nosso programa do Mandombe University, é praticamente o resultado dessas investigações, da sistematização do Mandombe que nós fizemos, temos feito. Então, por isso, os nossos conhecimentos que estamos a transmitir, são conhecimentos que representam o resultado de toda essa investigação científica que empreendemos em volta do Mandombe. Então, para hoje, como já estudamos a parte da filosofia do Mandombe, agora estamos a trabalhar ou apresentar os conhecimentos relacionados à prática do Mandombe. Mas, a prática do Mandombe, para começarmos a escrever e escrever e ler o Mandombe, e passar nas outras aplicabilidades, as outras aplicações do Mandombe, necessariamente temos que passar no estudo da história. E, para os que acompanharam o Papo Abelado nas suas palestras, ou que vão acompanhar o Papo Abelado nas suas entrevistas, vamos constatar, vamos mesmo constatar, que o doutor Abelado, quando apresentava a história do Mandombe, a história era uma história bruta mesmo, bruta. É como se fosse uma mina de diamante, uma mina de ouro, inexplorada. Então, o que nós fizemos, pegamos a história, na realidade, essa história, é ele próprio que me contou essa história. Ele sentado, me contando, eu apontava a história, apontava, e havia momentos quando me contavam todo o sofrimento que ele passou, as suas emoções, ele me transmitia as suas emoções, e às vezes eu chorava. Chorava, chorava e me abraçava. Então, é uma história muito importante que não podemos contornar. Não podemos contornar porque vai ajudar a nossa geração e vai ajudar as gerações vindoras. Então, por isso, antes de tudo, antes de entrarmos no estudo da história sistematizada do Mandombe, eu vou ainda vos apresentar a importância desse estudo histórico sistematizado do Mandombe. Geralmente, para os que têm feito o estudo das teorias, por exemplo, de Machiavelli, políticas machiavélicas para dominar os outros povos, eles utilizam três técnicas para dominar um povo. E isso se verificou na colonização. O primeiro aspecto que eles fazem é roubar a história do mesmo povo, ou adulterar a história do mesmo povo, trocar todos os dados, abaralhar a história do mesmo povo, e o povo fica perdido, sem referência, sem linha mestra de andamento. E aquela deturpação da história é que se transmite nas escolas, é que se transmite nos programas clássicos das universidades, das escolas, é isso que acontece em África. Por isso, até eu estava acompanhada há dias atrás um programa que passou no Congo Democrático, alusivo aos 30 anos da independência do Congo. É curioso, eles próprios não estão a entender, mas como é que é possível, Simão Quimbango, que fez muita coisa no nosso país, eles a dizeram assim, muita coisa no nosso país, nem no programa do ensino faz parte, pelo menos um pequeno capítulo que fala de Simão Quimbango. Não, mas isso é normal, isso é o resultado da primeira opção da dominação. A dominação começa nesse primeiro ponto, que consiste em abaralhar, ou adulterar, ou erradicar sistematicamente a história do mesmo povo. O segundo aspecto é o fato de inserir nas mentes do povo que eles pretendem dominar a ira e o ódio de si próprio. Quebrar tudo que é autoestima, tudo que é desenvolvimento de autoestima, quebra, quebra, quer dizer, nos faz entender que nós não valemos absolutamente nada. Não representamos absolutamente nada. Então, nos inferiorizamos. E isso entra no contexto do complexo de inferioridade. O terceiro elemento desse processo da dominação é a queda da nossa alma cultural. Com essa queda da nossa alma cultural, o africano desvaloriza tudo que é cultura que lhe pertence, línguas, escritas, artes, tudo que é africano, o africano, tudo que é nosso, tudo que pertence ao mesmo povo, é desvalorizado. Tudo desvalorizado, mesmo o nosso pensamento, mesmo a nossa maneira de comer, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de fazer as coisas, tudo fica reprovado. Então, quando todas essas políticas estão sistematicamente estabelecidas a partir daquele momento, é só a aplicabilidade para dominar o povo. Então, no nosso contexto, nós insistimos sobre a questão da história do mandombe é para podermos criar uma nova base, uma nova base da história da ciência no continente africano. Nós já tínhamos essa história, mas uma história que ficou abaralhada com o Egito e pronto. Perdemos, perdemos, bom, houve queda, né? Houve queda, mas depois a nossa história foi embranquiçada. Graças ao professor Che Kota Job, que veio reabilitar essa história, mas se não, havia uma grande contradição entre a cultura africana atual, tradicional, e a cultura do Egito antigo. Não havia possibilidade de estabelecer um link, uma ponte. Mas, graças ao professor Che Kota Job, as escritas do Herodote, então, nos permitiram reestabelecer a ponte. Por isso, na nossa formação, a nossa formação vai insistir em pormenores sobre a questão da história sistematizada do mandombe. Vamos pedir ter um bocadinho de paciência. É importante termos essa bagagem, esse conhecimento. Vamos nos ajudar, porque no meio de vocês há palestrantes, no meio de vocês há pessoas que vão andar longe, muito longe, e ensinar o mandombe. Então, é preciso ter todas as informações em pormenores para poder defender o mandombe e não adulterar essa história. Então, por isso, nós repartimos essa história em fases. A primeira fase é a fase profética. Nós nos apercebemos que a história do mandombe não é uma história isolada. É uma história que está dentro de um padrão, dentro de um programa, dentro de um projeto. E esse projeto, praticamente, é o projeto da queda e da glória dos negros, dos africanos. E, nesse processo, nós identificamos dois documentos fundamentais que vão constituir um objeto de estudo na nossa história. Vão disponibilizar através de vídeos. Vão tomar conhecimento sobre esses dois documentos. Mas vamos já lançar o pensamento ou o fundamento desses documentos. O primeiro documento é a profecia de Isaías. A profecia de Isaías, Isaías 19, versículo 14 até o versículo 20. Nesse versículo bíblico, não estamos a fazer aqui a apologia da Bíblia ou o estudo bíblico, não. Mas nós fomos buscar essa informação como documento histórico, para podermos fazer uma interligação histórica no que diz respeito às profecias da queda e da glória dos negros e dos africanos. Então, fomos buscar essa informação, que é do profeta Isaías, que profetizava naquela altura a queda do Egito. E anunciava também, depois do Egito, cair, vai entrar numa desgraça. O Egito, que é a África, vai chorar, vai chorar e vai lagrimar até que o Senhor, até que Deus, vai ter muita compaixão, muita, muita pena dos africanos e vai criar um mecanismo a fim de levantar o Egito, enviando-lhe um Redentor, um Salvador. Muitas vezes tem havido muita confusão sobre isso, porque o Isaías fez duas profecias muito importantes da Bíblia. É a primeira profecia, a profecia do Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou com o Novo Testamento. E a segunda profecia que o Isaías fez é a vinda do Redentor no contexto africano, que vai ajudar os africanos a se levantar. Então, essa profecia é muito importante para nós, em um quadro de nossos estudos. Aliás, nessa profecia vamos constatar, o Isaías reconhece naquela altura a superioridade, a supremacia do Egito. Ele reconhece que o Egito era uma potência. Mas, apesar da potência que o Isaías reconhece, ele chegou a captar uma profecia divina, anunciando a queda do Egito, que é a queda dos negros, e a glória dos negros, através do Redentor que viria para enxugar as lágrimas dos negros. Então, além dessa profecia, temos a profecia do Papa Simão de Mamo, também que fala da glória e do renascimento africano moderno. E essa profecia se enquadra no discurso profético do dia 10 de setembro de 1921. É do nosso conhecimento que, dia 10 de setembro de 1921, o Papa Simão de Mamo refugiou-se em Banza Sanda, porque no dia 6 de junho, o Papa Simão de Mamo foi invadido, onde ele fazia o seu trabalho, porque ele tinha mobilizado muita gente que vinha do Congo Democrático, que vinha do Congo Brasaville, Congo Bélgica, Congo Francês, e que vinha de Angola. Quer dizer, havia uma mobilização demográfica incrível, e aquela mobilização já estava a ameaçar a segurança do Estado, das colônias. E a partir daquele momento, ordenaram a restação do Papa Simão de Mamo. Então, a primeira tentativa foi no dia 6 de junho, que falhou, o Papa Simão de Mamo se refugiou, refugiou-se em Banza Sanda, de Banza Sanda, e lá, depois, o senhor lhe disse que o tempo chegou, tem que se render nas mãos dos bélgicos, ou dos seus opressores. Mas o Papa Simão de Mamo carrega em si um discurso. Lança um discurso, e depois do discurso, o Papa Simão de Mamo se organiza para entrar em Camba, no dia 11 de setembro, e dia 12 de setembro foi preso. Mas, o que aconteceu? Nós encontramos esses dados com duas fontes. A primeira fonte é a fonte do Dr. Gomes, que é um egiptólogo, que fez as suas pesquisas, foi encontrar esse discurso de Banza Sanda nos arquivos do Instituto Simão de Mamo nos Estados Unidos. Até nós ficamos surpreendidos, afinal de contas, existe um Instituto Simão de Mamo nos Estados Unidos. E esse documento é objeto de estudo naquele instituto, naquele Instituto de Investigação Científica. E o Dr. Gomes nos revela que eram espiões, podemos dizer, o elemento da gente, agentes secretos da contra-inteligência belga, que infiltraram pessoas negras na comitiva do Papa Simão de Mamo. E são aqueles que pegaram as informações, todas as informações, todo o discurso que o Papa Simão de Mamo deu no dia 10 de setembro, aqueles senhores pegavam, eram quatro, se não me engano, apanharam, fizeram todos os apontamentos do discurso do Papa Simão de Mamo. E o segundo, bom, aquela operação era dirigida por o Sr. Morel, Morel, que era o Berta, que dirigiu as operações da restação do Papa Simão de Mamo. Então, essas informações que estou a dar são pistas de pesquisa, quer dizer, cada um pode ir buscar as informações na fonte para enriquecermos os nossos conhecimentos. E, além desse documento, além dessa fonte, Papa Simão de Mamo também tinha os seus administradores, quer dizer, o secretário, tinha dois secretários, Papa Nzu e Papa Finangani. Esses dois secretários é que faziam todos os apontamentos de tudo o que o Papa Simão de Mamo falava. Então, eles também conservaram os dados e nos fizeram chegar a esses documentos. E são documentos que estão em estudo, em grandes universidades, neste preciso momento. Então, dentro do discurso profético do Papa Simão de Mamo, identificamos, no discurso se fala de três poderes, três poderes que vão se disponibilizar para os negróides, para os africanos. Esses três poderes, nós falamos em termos de independência. Tem a independência espiritual, a independência política e a independência científica. Então, o mandombe se enquadra dentro do programa da independência científica do continente africano, que foi profetizado pelo Papa Simão de Mamo. E fizemos um link entre a profecia de Isaías e a visão profética que o Papa Simão de Mamo anunciou. Logo, nos apercebemos que, no processo da glória, da queda e da glória dos negróides, que o profeta Isaías tinha anunciado como um redentor que ia surgir para ajudar o povo africano, os negros, a se levantar-se, o tal redentor tem as mesmas características que o Papa Simão de Mamo. Então, dissemos que a profecia de Isaías se cumpriu com o surgimento do Papa Simão de Mamo, com o seu projeto do renascimento africano moderno. Essa informação que nós queríamos vos transmitir, vos pedimos para escutar, 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 escutar sempre e assistir, assistir, assistir sempre esses vídeos, porque a matriz da formação são mesmo as nossas vídeo-aulas. Por isso, terminamos assim a nossa formação do dia de hoje. Desejo-vos bom estudo e bom acompanhamento das nossas aulas e muito obrigado!